A CIDADE NO BRASIL Em 1996, nascia em Belém a Rádio Nazaré FM 91.3 Hoje completa 18 anos Nada melhor do que fazer uma festa, fazer uma festa especial Para esse meio de comunicação da Igreja da Arquidiocese de Belém Que divulga boas mensagens, leva a boa nova Para todos os 93 municípios que acompanham Que acompanham a programação da TV Nazaré E quem iniciou tudo isso, quem teve, quem foi o inspirador Vocês sabem, Dom Vicente Zico E nós trouxemos ele aqui com alegria Para ele estar aqui entre nós Para comemorarmos juntos, né Dom Vicente? Como é para o senhor, o que representa a Rádio Nazaré Para o senhor, vendo assim, 18 anos, completando a maioridade? Para mim representa, primeiramente, a ousadia de começar Mas, muito mais do que a ousadia de começar A consciência da responsabilidade de ser uma igreja que se comunica E que comunica o que tem de mais precioso para todos Na fé, justamente, o ideal da vida E, claro que, referindo-me ao começo Eu tenho que dizer com muita humildade mesmo Que é começo, era começo Era apenas um gesto ou uma atitude De coragem de fazer Alguma coisa relativamente à rádio Ou à comunicação em geral Por coincidência, quando você fala da data Eu me lembro que eu escrevi dois artigos Um pensando no dia das comunicações E o outro no dia seguinte Um no dia 3 de maio E o outro no dia 5 de maio Puxa vida Eu fiz o artigo apoiado Quer dizer, eu me inspirei No fato de o Santo Padre, hoje, São João Paulo II Ter falado, como sempre o Papa se refere Ao dia das comunicações Com documentos sobre a comunicação e a igreja Então, eu já fiz o primeiro artigo Antes de falar sobre um sonho que a gente tem E eu me lembro de que comecei com Vendo a possibilidade de seguir O grande Dom Alberto Ramos Que era um comunicador Mas tinha muito acanhado o que ele apresentava Porque ele gravava no quarto dele Até eu me lembro muito bem Lá no quarto eu via gravando mensagem Para uma rádio da cidade E no tempo era a Rádio Clube E ele, então, mandava a mensagem dele para lá E eu, quando tomei posse da arquidiocese Sucedendo a Dom Alberto Ramos Eu pensei em continuá-lo Mas não ia gravar no meu quarto Pensei logo no estúdio Para fazer gravação E depois transmitir melhor ao povo E quando fui inaugurar Esta, digamos, o estúdio Convidei algumas pessoas Para o início, afinal De um acontecimento na arquidiocese Mas apenas comecei Alguém ali interveio Dizendo Dom Zico É gravar para outra rádio Transmitir? Ou por que não fazemos nossa rádio? Veio, portanto, a inspiração A inspiração Eu disse, olha Eu gostaria Mas vamos ver se eu tenho condições De assumir uma coisa dessas Pois aí nasceu a ideia A ideia cresceu E foi logo Não demorou, não Começamos, de fato, a rádio E, como eu disse no outro artigo É a Rádio Nazaré A Rádio Nazaré Foi o primeiro passo Na comunicação Na arquidiocese Nós tínhamos Nada a não ser Este programa De Dom Alberto Ramos Mas Veio, então, a rádio E com um programa Modesto Mas coisas muito válidas Até E me lembro De quem Trabalhava Aqui Como se falava Francisco César Trabalhava E fazia um programa Muito bom na rádio E era Repito Muitas vezes O programa dele Muitas vezes por semana E depois O Mário Tito Também trabalhava E havia um programa Também muito interessante Que eu sempre lamentei ter parado Que era do Diácono Lobato Fazia às dez da noite Um programa sobre Belém E ia passando em Belém O que era Belém Para todo mundo Que conhece Belém Mas não percebesse Então Riquezas até de nomes De ruas De avenidas De praças Era um programa Realmente interessante E depois Além Oração E a voz do pastor Também eu Assumi a voz do pastor E Não somente no jornal E Transmitia Mas Depois Na rádio mesmo E depois A televisão Como é que o senhor vê Essa missão Da Rádio Nazaré Numa região Como a nossa A região Amazônia É muito grande Depois Hoje As informações São muito velozes E assim A ideia Da igreja Realmente Trabalhar Essa evangelização Levar As pessoas Nos vários Recantos do estado Mas também até Pega o Maranhão Pega o Amapá Também Como é que o senhor vê Essa missão Da Rádio Nazaré Dão Vicente Eu via Desde o começo E até Duas palavras Que significavam Muito para mim Evangelizar Educando Eu então Educar Evangelizando Isso que me norteava Nos passos Que eu devia dar Era evangelização E depois A educação Para mim Foi muito feliz A ideia De valorizar A vida O que existe De vida Das pessoas O vida No estado Na Amazônia E hoje então Quando eu vejo Como cresceu Como se desenvolveu Não somente A rádio Mas A televisão E depois Não foi Demorou muito não Então eu fico pensando Foi realmente Uma benção De Deus Que eu considerei Para a arquidiocese Para Uma espécie De responsabilidade Que a arquidiocese Poderia Cada vez mais Ver Assumir Para trabalhar E Eu vi que Nesta responsabilidade Para assumir Nós teríamos Uma grande benção E teríamos Condições De muito fazer Eu sempre pensei isso A Amazônia é muito rica Hoje Quando eu vejo Programas Como se falou Agora mesmo Noventa E tantos 93 municípios 93 municípios E olha a Amazônia inteira Eu falei Olha Aquele começo Tive apenas sonho Sonho que poderia Uma coisa Atingir a Amazônia E Receber da Amazônia Motivo de Vida Para aqueles Que vissem Ou ouvissem A rádio Eu Considerei Muito importante Uma benção De Deus Hoje eu considero Mais ainda Que tudo Uma benção Da providência De Deus Que Vai por meios Humildes Foi um sonho coletivo O senhor começou a sonhar Depois partilhou isso Com as pessoas ao redor E as coisas foram Não é Às vezes o sonho Foi porque Lendo Como a gente lê sempre A palavra do Papa Sobre comunicação A gente Se entusiasma Com as coisas Mas não tem coragem Não vou partir Para Aquilo Porque eu não sou Muito capaz Mas surgiu Ora São muitas pessoas Que entram E pessoas preparadas Que fazem A televisão Fazem a rádio E hoje também Fazem o jornal Eu creio Que O portal Então eu Considero Que Deus Talvez seja a única Arquidiocese Que tem todos esses Meios de comunicação No começo Eduardo Era a única Arquidiocese Do Brasil Olha aí Foi pioneira Até Eu ficava Até com certa Vergonha Eu acho Que eu estou Sendo afoito Mas Pois surgiram E todo mundo Está vendo A grandeza Disso Quando assistimos Como hoje A missa E o programa Da Assembleia Dos Bistos Do Brasil Realmente É orgulho Só de escutar Que beleza Que arte O canto Pois A orientação Do canto litúrgico Como é bonito E aquilo É uma pregação Eu vim num livro Falando sobre liturgia Donde a Deus Falava A liturgia É Bem celebrada É o testemunho Que fala mais Do que qualquer sermão Qualquer pessoa Que assista Ou que nós assistimos Realmente Fica encantado Eu dou graças a Deus Vejo com a benção E dou parabéns A vocês Porque realmente A todos nós A todos vocês todos Que fazem maravilha Me permite Então um pouquinho Uma coisa Que Quando começou Apenas Foi anunciado Eu Conheço muito Mauro Bona O grande jornalista Ele me convidou Com aquele programa Dele da noite A pergunta dele Foi Para provocar mesmo Ele falou assim Olha Você está pensando Em rádio E você acha Que é arquidiocese Estar preparada Para fazer uma rádio Ela disse Mauro Eu não vou dizer Que eu vou começar A ter preparado Mas primeiramente Nós vamos preparar Cada vez mais Para isto E o futuro dirá Que há muito Empenho Numa preparação Devida Para a rádio E eu não falava De televisão ainda Mas se Deus quiser Nós haveríamos De apresentar Uma rádio E de conteúdo E de qualificação Na apresentação Interessante Não é? E a importância Hoje Desses meios De comunicação Também para evangelizar Da igreja Se aproveitar Desses meios De comunicação Que chega a todos Rádio De TV Para poder levar A mensagem A boa nova Aos últimos confins Vamos dizer Até os extremos Da terra Isso é fundamental Então esse pioneirismo Essa visão Vamos dizer Futurista Que o senhor teve Foi fantástico Porque quem está Nos acompanhando Hoje pela TV Sabe o que foi Essa labuta Esse esforço O senhor poderia contar Foi muito difícil No início Assim Superar os obstáculos Que apareceram Até chegar a concessão Contato com Brasília Todas essas coisas Que houve Eduardo Foi difícil Enfrentar Mas A boa vontade O interesse Que despertou E Estava comigo Trabalhando aqui A irmã Celeste Paulina Irmã Paulina E Ela assumiu No começo Dedicadíssima E acompanhando A possibilidade De êxito Daquele programa E acompanhando Tudo Mais tarde Veio também A irmã Matilde Paulina E hoje Já é Não Veio assim Mas uma coisa Que eu considero Que o enfrentar Também estava Nos planos de Deus Deus Me deu a graça De ter como sucessores Dois Arcebispos São comunicadores Extraordinários O Dom Orani Hoje o cardeal Dom Orani E que Veio logo depois de mim Ele assumiu E com interesse Com gosto Realmente Ele tem Qualidade Para isto mesmo E depois Não somente A pessoa dele Mas as sugestões Que a pessoa dele Via propondo Também E depois de Belos programas E outros E outros também Janeiro aberto Vão aparecendo Outros E eu creio Que muito programa E muito bom O jornalismo Por exemplo Eu Para dizer a verdade Eu me encanto Com o jornalismo Nosso Olha aí Porque O programa Que hoje É da televisão É realmente Apresentável E merece Muito elogio Mesmo Da gosto Ora Vai assim E outras coisas Que vão aparecendo Que coisa boa Eu acho muito interessante O contato Com o interior O interior E depois Os municípios Que foram Assumindo Ora Cresceu muito Em Belém A consciência Do conhecimento Que nós devemos ter De Uma Amazônia Muito rica A poder Apresentar-se assim Ao Brasil inteiro E vai através Dos outros meios Depois com esse trinômio De educação Evangelização E cultura Consegue levar Quer dizer Valorizar As realidades culturais Da terra Evangelizando E também Educando Eu queria que o senhor Falasse também Dessa importância Desse Educar Evangelizar E A cultura Levar a cultura A cultura Vem muito Do modo De ser Da pessoa O paraense O amazonense É Uma Uma É A figura Assim Especial No modo De pensar Pensa Simplesmente Mas Pensa Profundamente Muita coisa Interessante E do pensamento Vem De fato A cultura A cultura É o ser Do povo Como o povo Se manifesta Como o povo É E Como o povo Quer Se desenvolver Cada vez mais E encontra Condições De se desenvolver A cultura Paraense Então É fantástica É muito rica E depois Além disso Do pensamento Da cultura Vem também A religião A religião E nós não olhamos A religião Não como uma coisa De piedade Sentimentalismo Mas uma religião De formação Formação Da vida Formação Para a vida Formação Especial Que for necessária Uma formação Até para a fé E nessa formação Para a fé Nisto Eu insisti muito Seja Uma Não é Comercial É A igreja Se manifestando E confiando Que Deus Abençoa O que nós fizermos Por ele E para ele Então Eu considero Que a igreja De muito Apresentar Na evangelização Por exemplo Os programas Simples Que continuam Até hoje Por exemplo A conversa Com o meu povo A voz Do pastor Depois Os momentos De oração A oração Litúrgica Desde o começo Houve E depois A oração comum Que do povo Até hoje Como é que o povo Acompanha Eu vejo aí Acompanha A rádio Ou a televisão Naqueles momentos De oração É a vida Espiritual Apresentada Com Sabedoria Por quem Está trabalhando Na comunicação Nós vamos dar Uma pequena pausa E retornamos Logo em seguida Vamos para o nosso Apoio cultural E retornamos Para vocês Se deliciarem mais Com a presença De Dom Vicente Zico Aqui entre nós Estamos de volta Com o Diálogo Aberto Hoje tendo a alegria De receber aqui Dom Vicente Zico Nós estamos falando Um pouquinho Da Fundação Nazaré De Comunicação De modo particular Da Rádio Nazaré Que está completando Dezoito anos Mas também Durante esses dias Dom Vicente Zico Participou de um Grande acontecimento Que foi a canonização De João XXIII E de João Paulo II Inclusive João Paulo II Existe uma afinidade Muito grande com ele Porque foi João Paulo II Que o tornou bispo E mandou ele aqui Para Belém E eu queria saber Dom Vicente Como é que foi Um esforço enorme Quando o senhor ia Até Roma Mas como é que foi Esse momento Tão bonito Tão importante Para a Igreja Católica Como é que foi o senhor Vivenciar essa experiência Desde que foi anunciado Que no dia 27 de abril Haveria essas duas canonizações Eu me interessei muito Estar presente Eu estava presente Para a beatificação E João Paulo II E quando o Papa Francisco Anunciou a canonização Claro que interiormente Eu manifestei A Dom Alberto O maior interesse Em poder participar Assistir E considero que Para mim Particularmente Aquilo deveria constituir Uma grande luz de Deus Uma benção de Deus Para o meu proveito espiritual Mas eu digo sinceramente Não posso esquecer Não há dúvida Que a vida de João Paulo II Está muito na minha vida Eu estive com ele Muitas vezes Até antes de ser bispo ainda Quando eu trabalhava em Roma Como conselheiro geral Da congregação Lazaristas São Vicente de Paulo E eu era encarregado De trabalho de juventude Lá na congregação E houve momentos Em que pessoalmente Estive com ele Coisa rápida Aquelas audiências Mas Eu não sei Providência de Deus Ele um dia Me nomeou Arcebispo Proditor de Belém Do Pará Alegria dos Paraenses Né? Alegria dos Paraenses Até um pormenor Que merece Eu não entendo bem Não Mas eu digo Ele Soube que Em maio Ele tinha nomeado Três Entre os quais Dom Elias Chaves De Cametá E um dos três Era eu Mas Ele falou Este Guarde Quando eu voltar Do Brasil Veio lá em 80 Eu direi Para onde eu quero Que ele vá O certo é que Ele voltou Em fim de julho E Eu fui chamado Lá Ao Vaticano Que eu estava nomeado O Papa me nomeava Para Belém Do Pará Como coadjutor De Dom Alberto Ramos Claro que Eu caí das nuvens Que Belém Sobretudo Eu Sempre Belém Para mim Foi Das grandes Arquidioceses Do Brasil Eu Fiquei assustado Mas enfim Olha Eu sou muito Confiado na providência De Deus O que Deus mandar Como eu li agora Nos diários De João João XXIII Providência Me manda Para o que quiser Né? E ele saiu Até Núncio De Paris Que ele nunca Pensou naquilo Né? E saiu O Papa João XXIII Depois Então Confiar na providência De Deus E vim Com muita alegria Com muita esperança Com muita vontade De trabalhar No que eu pudesse E depois E depois Dom Alberto Me encarregou De acompanhar O seminário E a formação E depois Também a organização Da pastoral Na arquidiocese Então Fiquei com isso E trabalhando Visitando paróquias E fazendo visitas Pastorais Normal Mas O conhecimento De João Paulo II Não somente Me nomeando Mas Ainda Me ordenando Bispo Eu tenho A fotografia Mais Querida Que eu tenho Na minha vida É A imposição Das mãos Dele Na minha cabeça Fazendo-me bispo Na basílica De São Pedro Do Vaticano Então Depois disto Eu Tenho a dizer Que Com o arcebispo Estive com ele Oficialmente Cinco vezes E todas as vezes Meia hora de conversa É conversa particular E assim Foi conversa Muito interessante Ele Se punha Para escutar Ele queria que falasse Em português mesmo Então Escutava Mas ele interrompia Assim Por exemplo Eu estava descrevendo A periferia da cidade Aqui E ele escutando E depois Também estou satisfeito Gostaria que você me falasse E A igreja na universidade Olha Aqui me chamou Muita atenção Ele trabalhava muito Com universitários Em Placóvia Sei E depois Um homem Da sabedoria dele Filosófica E teológica Então Cinco vezes Oficialmente Outras vezes Eu estive Foi Por ocasião Justamente De uma nomeação Que ele fez Até ele dava Muita atenção A Amazônia Eu notei Porque Houve a nomeação De membros Da Da comissão Pontifícia Para a América Latina A serviço Do Papa E E Deram Os nomes E Me contaram O presidente O presidente Me contou Que ele disse Ponha Um da Amazônia Então Eu fui Colocado O da Amazônia Nessa comissão E A reunião Era todo ano Em janeiro E depois da reunião A audiência Com ele também A audiência Era mais rápida Eram todos juntos E cada um Um pouco de tempo Com ele ali Na sala Clementina Então Em outras ocasiões Estive com ele Então Eu queria muito Olha Assistir a canonização Para mim foi Mas Deus me provou Ah é? Deus me provou Porque A saúde não estava boa Quando eu cheguei Estava fazendo frio Talvez o cansaço Também da viagem Não sei Alimentação Certo que Aqueles dias Logo no segundo dia Já não estava me sentindo bem não Fiquei mais em casa E Quero agradecer Aos padres chaveirianos O carinho A atenção A delicadeza Com que Nos acolheram lá Aí junto ao Vaticano Na casa deles Foi bem Fiquei ali E não acompanhava Nada Eu não vou dizer Saí um pouco A cidade Uma hora lá Mas Achei que melhor Ir para o Dente E só fiquei bom Justamente na véspera Olha Na véspera Foi no sábado Saí com o Dom Alberto Até Para visitar Ali um pouco Mas difícil de passar Difícil de comprar Com as coisas Era tanta gente Muita gente Né E foi Foi um dos maiores Números de pessoas Assim Muito Eu também tive Uma saída A tarde Uma vez Dia 26 Dia 24 Foi a missa Do Papa Eu gostei muito Até me sentindo bem Foi a missa Do Papa Francisco Comemorando A canonização De São José De Anchieta Anchieta Eu acompanhei Agora No domingo Para a canonização Pude estar presente Mas Como eu brincava Aqui com você Antes de começar Olha Era bispo demais Tinha muito E muita mitra Muita mitra Então Olha Bonito estava Um esplendor Aquilo Mas O bispo Queria ver as coisas Não dava para ver Conseguia ver tudo Porque com mitra A frente dele Tanta mitra E ele também Mitrado Então Não podia ver Com muita facilidade Não Como é essa experiência Agora de ter Um amigo santo Oficialmente Canonizado pela igreja O que pode se dizer Pela essa experiência Que o senhor viveu De vários contatos Com ele Mesmo Nesse relacionamento Profundo E agora Sentir que é Uma pessoa próxima Por isso talvez Que deu esse número Tão grande Como é para o senhor Essa experiência Eu respondo a você Primeiro dizendo Que A participação Naquilo Me despertou Diversas vezes Emoção Eu via diante de mim O Papa João Paulo II E quando eu vi Aquele quadro dele Né Alguns momentos Aquilo Como diz o povo A saliva Não entrava direito Eu fiquei emocionado Assim Para mim foi Uma benção de Deus Foi uma coisa Que Deus me reservou Como Carinho De Deus Para mim E depois Me lembrou Até Agora E vou guardando sempre Agora vou lendo Sobre ele Com prazer especial E além disso De conhecimento Eu considero Agora Depois da canalização Entre os santos Da minha devoção Mesmo Santo Em que eu confio E a quem rezo E muito E todo dia João Paulo São João Paulo II Eu tenho Realmente Para mim Deus me colocou Junto dele Então É para Eu dei devoção A ele Né E eu considero Que Uma benção De Deus Para mim Além de ser Uma benção De Deus Para um mundo Que o conheceu Que o apreciou Que o ovacionou Em vários lugares Então Olha Ele Nove anos Depois De falecido Proclamado Santo O que na história Da igreja Não existe A não ser Quando naquele No começo Não havia processos Então Havia Foram analisados Assim mais rápido Mas Ele Olha Hoje Os grandes santos Do século passado Para cá Tudo é processo Cumprido E ele Um belo reconhecimento Assim também Para as pessoas Quer dizer Também aproxima As pessoas De alguém Que é conhecido Onde as pessoas Podem impedir A intercessão Podem impedir Sem dúvida Eu leio E li Até Está aí Comigo Dois livros Que são A minha vida Com Caral Carol A minha vida Com ele O secretário Do cardeal Estão nos lá Hoje E outro livro Também Eu vivi com o santo É o livro dele Olha Ele foi secretário Desde que ele Era bispo Auxiliar Lá em Cracóvia Fui secretário Dele Todo o tempo E ele O livro dele É interessante Eu vivi com o santo Bonito E realmente Isto Enche a vida da gente Na dúvida Entendeu D. Vicente Vamos voltar Nós estamos quase chegando Ao final do programa O senhor falasse um pouquinho Quem está nos acompanhando Acompanha também A programação Da Rádio Nazaré Como é que as pessoas O senhor O senhor falou já Da importância Da Rádio Nazaré De evangelizar De chegar a todos Como é que a população Paraense Pode Participar mais Pode acompanhar mais Desses meios De comunicação Da Fundação Nazaré Não só a rádio Que a gente está comemorando Mas a TV O jornal E o portal Como é que o senhor vê Essa proximidade Da população Dos católicos Dos cristãos De modo geral Mas também De toda a população E o que eles podem fazer mais Na sua opinião Eu considero Que esses meios De comunicação Da arquidiocese São uma luz Para todos Que se interessarem Por ela E uma luz Enquanto Palavras que escutam Orientações Que recebem Programas musicais Programas artísticos Que aparecem Notícias Que são Muito positivas Notícias Nazaré São Eu creio Que a primeira coisa Que eu considero O interesse Que o povo Deve ter Pelo que é dele Eu sempre considerei Rádio Televisão É do povo Portanto O interesse Sei que há interesse Para outras E muito bem Aliás Mas particularmente O bem Que pode ser feito Aqui E depois Eu devo dizer O seguinte Que eu atendo A pessoas Doentes Pessoas idosas Vou Convidar Eu pedindo Para confessar Levar comunhão Isso até hoje Eu faço Muitas vezes E eu Vejo Em Eu estou lembrado Agora de uma Senhora É uma pessoa Bem dotada Sabe Espiritualmente Ela acompanha A nossa Programação Nazaré Acompanha Como Com coração E com gosto De tudo Você vê É uma pessoa Que Olha Eu acho Que faz Sacrifícios enormes Não sei se eu devo Falar isto Mas enfim Pessoa que No fim Da comunhão Etc Ainda Frece um cafezinho Ainda lá Depois Um envelope Olha Para Não deixa De mandar Coisa Para aqui Ela Não sei se faz Parte da família Nazaré Mas Escuta Ela fala assim Escutei Dom Alberto Lá vem Uma resposta Contribuição Certo E ela fala Dos programas Ela Assiste a missa Porque o Itá Não pode sair De casa mais Mas assiste Com gosto Vendo que aquilo Deus Publicou Para ela Né Então Eu considero Que o povo Deve ter O maior interesse E Dizendo materialmente Também Eu digo Não sei até No momento Como é que está O problema Família Nazaré Família Nazaré Mas A meu ver Desde o começo Eu falava muito No artigo Que eu escrevi Já falava isso O povo Eu espero O povo vai ajudar Uma cidade Com Um milhão De católicos E essa cidade É formidável Eu Admiro Basta Bacílio Mas o povo Tem uma religiosidade Formidável E gente boa Nessa Nossa Belém Então Eu sempre Desde o começo Estou aqui A ajuda E depois Eu vi Então Escutei muito Do Alberto Falando da ajuda Então O interesse Para a nossa Comunicação Rádio Jornal E a TV E também o portal Mas Eu particularmente Estava vendo Muito Rádio E a TV O povo Acho que Deve ser Olhado Ou deve ser Incentivado A ajudar Cada vez mais Isso Porque Isto É de Deus Isto É sinal Da providência De Deus Encantando E iluminando Orientando O povo Que é Que tem a fé Que eu tenho Que nós temos Então Acho que Será Uma Graça De Deus A pessoa Como diz A escritura É mais feliz Dar do que receber Se é feliz Recebendo O que está recebendo Pode estar certo Que o coração Se enche De gosto De gozo De alegria Pelo fato De estar ajudando Uma coisa Que merece Todo o interesse E toda a atenção Do povo católico Sobretudo Dom Vicente Nós queríamos Agradecer Mais uma vez Principalmente Essa força Essa potência Quando o senhor Fala Dos meios de comunicação Esse encanto Essa paixão Que tem Pelos meios de comunicação Deixe uma palavra Final Que o senhor Queira se dirigir Ao nosso telespectador Eu quero Em primeiro lugar Felicitar Você Que está Assistindo A esse programa Que a nossa TV Nazaré A nossa Rádio Nazaré O nosso Jornal Nazaré Voz de Nazaré Tem muito Que enriqueça A sua vida Assista Acompanhe Ajude Em segundo lugar Eu quero dizer Que Nosso senhor Nos abençoa De diversas maneiras Abençoa E abençoar É desejar Tudo de bom Nosso senhor Nos abençoa Com as leituras Por exemplo Que nós fazemos Confesso Estou lendo Agora um livro De Dom da Deus A subispo emérito De Porto Alegre Eu leio Fico encantado Alegre De estar lendo Aquilo que ele escreveu Assim também É a nossa Comunicação Na rádio TV Jornal Também acompanha A sua leitura A sua leitura A sua escuta A sua visão Do que é A nossa comunicação Na arquidiocese Para você Vai ser Uma bênção Para a sua vida Seja portanto Seja portanto Uma pessoa Da igreja Que Entusiasmada Pela sua igreja Vive Para ela E por ela O que você Puder fazer Deus abençoe O que você Fizer E Acompanhar Então Na nossa Comunicação Da arquidiocese Muito obrigado Mais uma vez Dom Vicente Nós vamos Para o nosso Apoio cultural E depois retornamos Com uma entrevista Com a diretora Administrativa e Financeira Da Fundação Nazaré Espero você Estamos de volta Com o diálogo aberto Agora Nesse terceiro Vamos conversar Com Marluz Milomi Que é diretora Administrativa Financeira Da Fundação Nazaré De Comunicação Uma alegria Tê-la aqui Você participa Da caminhada Da Rádio Nazaré Esses 18 anos Desde o início Como é que foi Essa trajetória Marluz Como é que você vê Ao longo desses 18 anos Pensando no início Bem Eu assim Quando penso na rádio Eu penso sempre Na alegria E no sucesso Porque Se a gente for retomar Assim o comecinho Da história Esse sonho E a gente tentando Descobrir todos os passos A serem percorridos Para que a gente Pudesse conseguir Essa concessão Para que a gente Pudesse viabilizar Eu lembro Um festival Que nós fizemos Naquela área Da feira agropecuária Foi o primeiro festival Que nós tivemos Para agariar recursos Para a gente subir Com a torre da rádio E ainda uma coisa Bem pequena Então A gente só se sente Gratificado De ter participado De tudo isso Porque foi Eu digo que Dom Vicente Foi um visionário E um homem De extrema coragem Um pastor De extrema coragem Para poder Enfrentar esse desafio Na nossa região Que a gente sabe Das nossas limitações As condições Socio-econômicas Do nosso povo As dificuldades Também de acesso Aos equipamentos A tecnologia E tudo Mas nós tivemos Nesse percurso Milhares de pessoas Que nos ajudaram De todas as formas E a gente fica Super feliz 18 anos Maioridade Você lembra De algum episódio Desse início De alguma Vamos dizer assim De alguma dinâmica De alguma atividade Que vocês fizeram Justamente Para levar para frente Para iniciar Essa experiência Eu lembro Desse festival Que nós fizemos Lá nessa feira Agropecuária do Pará Que era ali No entroncamento Onde nós íamos Fazer um sorteio De um carro Você acredita Se mobilizamos Toda a comunidade católica Os movimentos E serviços Da igreja E tudo E nesse dia Choveu torrencialmente O dia todo Então no final do dia Era aquele monte De coisas Assim que sobraram Que a gente tinha que dar E assim Muitos ficaram Desanimados Com o momento Mas foi assim Acabou sendo um dia De profunda integração E de sensibilização Para toda a comunidade católica Daquele compromisso E a partir daí Começou a deslanchar Começou realmente Assim A gente a fazer Eventos menores Mas com participação Grande da comunidade Porque todo mundo Começou ali naquele momento A sentir a necessidade De nós podermos falar Mais alto Chegar mais longe Depois tem um aspecto De você trabalhando Na Embratel Naquele período Quer dizer Também era consultora Especialista Do Dom Vicente E da equipe dele Também para esse lançamento Poderia dizer alguma coisa Sobre isso É Eu na verdade Devo mais Dessa consultoria Ao meu irmão Eu tinha um irmão Que já faleceu E que ele trabalhava No Ministério das Comunicações E trabalhou muito tempo aqui Então sempre que ele vinha A Belém Ver meus pais A gente também se reunia Com o Dom Vicente Para ele dizer Todos os passos Que nós deveríamos seguir Para obter esse canal E vamos dizer assim Legalmente constituído Como um patrimônio da igreja Então assim Eu na verdade Fazia o que ele me orientava Porque na Embratel A minha atividade Era bem diferente Depois que eu fui Mais me envolvendo Nessa questão Da lei geral Das telecomunicações E das instruções E orientações Do Ministério Mas assim Sem dúvida facilitava Porque a gente tinha Uma rede de relacionamento Grande Então Depois o início da rádio Não foi aqui Os estúdios eram lá Em Ananideu Era lá no seminário Era Naquela época Ainda estava lá Em reforma Estava se construindo O centro de Começando-se a construir Na verdade O Instituto da Família Depois do Centro de Cultura E foi feito ali O primeiro estúdio Da rádio Depois Vamos dizer Na verdade Eduardo A sede da Fundação Nazaré de Comunicação É Ananideua Certo A nossa concessão É de Ananideua também Aqui a nossa sede Administrativa Entendeu? E aí vamos dizer Nós trouxemos o estúdio Para cá Buscando otimizar O espaço E até as horas E os profissionais E vamos dizer Ficamos toda com a infraestrutura O parque Transmissor Lá No nosso endereço Sede Você é Você é diretora administrativa Financeira Então a TV A Rádio Nazaré Faz parte da Fundação Nazaré Que não tem fins lucrativos Como é que consegue se manter Uma rádio como essa 18 anos de caminhada Com a programação diversificada Com a série de atividades Você poderia contar um pouquinho Dessa experiência Quem sabe Que está nos acompanhando Saber que essa caminhada É uma labuta diária Um esforço diário Poderia dizer Como o diretor administrativo E financeiro Tem muito para nos dizer Não, sem dúvida Assim a gente já passou Momentos assim Bastante difíceis Mas O senhor caminha A nossa frente Ele Abrirá Vai abrindo os caminhos E nós vamos Nós como educativas Nós não podemos Veicular Nenhuma mídia de consumo Nós não podemos fazer Propaganda de vendas De promoção De liquidação A lei proíbe Nós podemos Veicular Apoio culturais Propagandas institucionais Isso No nosso país É uma coisa difícil Porque são poucas As empresas Que vamos dizer Vão trabalhar A venda Da sua marca institucional Na verdade Elas vendem Mais os seus produtos Então São muito poucos Os grupos Que Que nos Vamos dizer Que veiculam Na Rádio Nazaré Hoje nós temos A família Nazaré A família Nazaré É o nosso ponto De equilíbrio Aqui Ela nos sustenta Mas não é suficiente Então nós temos Vamos dizer Hoje nós temos A nossa torre da TV Que é uma fonte De receita Nós temos A nossa torre da rádio Que é uma fonte De receita Então nós compartilhamos Que aluga o espaço Nós compartilhamos Essa infraestrutura Através de aluguéis Entendeu Então tudo isso Nos ajuda muito Então disso a gente vai Uma outra coisa também São as doações Que a gente recebe Tem muitas pessoas Que além de serem Membros da família Nazaré Também Doam E fazem doações Excepcionais Para nós Então com isso Nós vamos buscando Esse equilíbrio Alguns momentos É mais difícil A gente tem que recorrer Fazer o empréstimo Complementar Paga uma coisa Não paga outra Mas hoje A gente está Vamos dizer assim Numa perspectiva De um equilíbrio financeiro Eu acredito muito nisso E as pessoas Que estão nos acompanhando Você falou da família Nazaré As pessoas Como é que podem fazer parte Dessa família Nazaré Porque como é uma fundação Precisa da colaboração Precisa do esforço De todos Quem sabe Muita gente que está Nos acompanhando Gostaria também De fazer parte Da família Nazaré Como é que ela deve fazer Veja só Qualquer pessoa Pode ser membro Da família Nazaré A família Nazaré É um grupo De pessoas Que contribui Para a manutenção Desta obra Então É só você ligar 4006-9211 Teleção está na tela 4006-9211 E dizer Para uma das nossas Atendentes Ana Rosa A Sheila O Luan E dizer Que desejam Ser membros Da família Nazaré E eles vão imediatamente Fazer o seu cadastro E depois Você vai passar A receber Na sua residência Um boleto mensal Com uma carta Do Dom Alberto Sempre encaminhada Com uma carta Do Dom Alberto E você vai fazer A sua contribuição De acordo Com a sua capacidade O boleto Não estabelece Nenhum preço Eduardo As pessoas Colocam o quanto Podem No boleto E pagam A sua contribuição Mensal Existe muito Aquele óbulo Da viúva Muita gente Que persevera Que dá Desde há muitos anos As pessoas Hoje nós temos Em torno de 4.500 cadastrados Na família Nazaré Já tivemos Bem mais Mas nós acabamos Fazendo um processo De saneamento Ligando Às vezes a pessoa Já está falecida Às vezes a pessoa Não tem mais interesse E etc Porque para nós Também é dispendioso Mandar uma correspondência E não ter o retorno Então hoje 40% Na verdade No último mês de março 46% Dos boletos Que nós enviamos As pessoas Contribuíram Então você tem Várias formas De ajudar Uma forma É você mesmo Individualmente Se não Você constituir Um grupo De amigos Na vizinhança Ou na paróquia A sua pastoral Olha A nossa pastoral Que vai Todo mês Contribuir para a fundação Nós vamos nos cadastrar Lá como membro Da família Nazaré E vai botar A pastoral social Da paróquia Dos capuchinhos A pastoral Familiar Da paróquia Do perpétuo socorro Você tem várias formas De você constituir Entendeu E passar Contribuir Talvez uma coisa interessante Também A população Telespectador Saber Que os custos aumentam As dificuldades aumentam Então também A contribuição Pode ser Mais generosa No sentido Que as pessoas Podem contribuir Mais sabendo Que todo esse aspecto De tecnologia É muito caro Não é Marluce Sim Não só tecnologia Mas vamos dizer A energia elétrica Energia elétrica É muito caro E um transmissor Desse exige Uma carga de energia Apesar de que a gente Tem um contrato Especial De demanda Com a rede Celpa O que reduz O consumo O preço do quilowatt Nesse consumo De contratos Vamos dizer Para as pessoas jurídicas Mas mesmo assim É muito caro Hoje nós temos Hoje nós temos Uma despesa mensal Aqui na Fundação Nazaré Em torno de 300 mil reais Isso não contando Com investimentos Só contando Com a manutenção É a manutenção São luminárias Especiais para o estúdio É as câmeras São as máquinas Fotográficas do jornal É um link Que queimou Por qualquer coisa E a gente precisa Ter vários Porque a gente Transmite a novena Para a Pé-Socorro Transmite da Basílica Transmite da Catedral Então Só para a manutenção E para os nossos Pagamentos fixos Então como é importante O papel Desse voluntário Porque os voluntários Também participam Dessa situação Como é o papel Dos voluntários Não somente Da família Nazaré Mas também Dos voluntários Dentro dessa Grande família Que é a Fundação Nazaré Nós temos assim Voluntários Para todas as atividades Você vê a rádio Vamos dizer Aqui mesmo na TV Pegando um exemplo Nós temos programas Que são apresentados Por pessoas voluntárias O Pensando Bem O Janela Aberta Eu estou pegando Aqui um exemplo Me desculpe outro Que possa ter De mãos dadas Com o padre Sebastião O padre André A gente tem uma série De pessoas Que fazem isso Gratuitamente O próprio Dom Alberto O próprio Dom Alberto Que tem todos os programas dele Mas ele é o dono da casa Tem que trabalhar de graça E na rádio A gente tem infinitos também Primeiro Todas as pastorais Da arquidiocese Nós temos Evangelizando Através do Dízimo Criança Evangelizando Criança A Vida e o Tempo Que são dos idosos Entendeu? Então nós temos Vários programas na rádio Também ligados As pastorais Familiação Da Ita Cosseiro É o programa Mais antigo da rádio A Ita é a nossa pioneira Ela está há 18 anos na rádio Se a rádio tem 18 anos Ela está há 18 anos na rádio Evangelizando a família De forma gratuita Não tem nenhuma remuneração Nem para o ônibus Para vir para cá Porque o voluntário É voluntário Integralmente pela lei Existem dados Desta audiência Da rádio Nazaré Por exemplo Existe algum retorno Em relação a esse As pessoas que nos acompanham Porque existe já Um número de municípios Que acompanham Eu queria que você Falasse um pouquinho Sobre isso Olha Eduardo Nós nunca fizemos Pesquisa de mercado Porque é cara Uma pesquisa de audiência E para nós Tirarmos Vamos dizer 40 mil reais No mês 50 mil Para comprar Uma pesquisa De audiência Ainda nos faz Muita falta Para as nossas Necessidades básicas Pode ser que a gente Venha a fazer Daqui a um tempo Mas no momento Ainda nós nunca fizemos Nós já fizemos Algumas pesquisas De satisfação Dos clientes E nós fizemos Através das paróquias Nós fizemos Através dos 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 benfeitores Que a gente chama Das pessoas Que são membros Da família Nazaré Nós já fizemos Através da nossa Ouvidoria Que constantemente A gente está recebendo As informações Ou positivas Uma avaliação positiva Ou mesmo negativas Nos sugerindo Correções De algumas falhas Nossas Enfim Então isso Para nós É um sensor E são 93 municípios Que recebem Hoje Hoje são 93 Mas nós estamos Potencializando a rádio Nós temos um projeto De modernização da rádio Que envolve Primeiro O parque de antenas Nós compramos Um transmissor Que vai dobrar A capacidade de transmissão Nós temos um transmissor Aquela campanha Que se fez Há algum tempo atrás É para isso Sim Já compramos O transmissor está aqui Tivemos um problema Muito sério Nesse fornecimento Com sistema irradiante Mas compramos um outro Agora que já chegou E já está sendo instalado Já está subindo Na torre E agora Na semana passada Nós tivemos A aprovação Da mudança de classe Da rádio Nazaré Então a rádio Nazaré Agora vai ser vinculada Numa abrangência maior Numa frequência maior Vai ter Vamos dizer Se hoje são 93 municípios Do estado Vai ser um raio Muito maior Vai ser um raio Muito maior Nós vamos subir A nossa torre Em torno de 20 metros Entendeu Vamos adequar O nosso transmissor E ele vai trabalhar Agora em toda a sua potência Na verdade Quando a gente comprou Esse transmissor novo A gente já comprou Com essa carga Melhor Pensando já no projeto Já no futuro Quer dizer Projeção para o futuro Para o futuro Porque tecnologia Assim Quando você compra Se você for comprar Uma tecnologia De acordo com Só com a tua necessidade De hoje Você Quando você recebe Esse equipamento Ele já está obsoleto Sim Então você sempre tem Que imaginar Uma necessidade futura Uma ampliação futura Entendeu Porque o padrão De rádio digital O governo ainda não definiu Não Por isso quer dizer Como é que está A questão da digital Digitalização Da rádio Nazaré Olha Na verdade A gente ainda não está Nesse programa Todos os equipamentos Que nós estamos comprando Nós estamos fazendo O mesmo processo Que nós temos na TV Eles têm potencialidade Para serem convertidos Em digital Eles são analógicos Mas eles podem ser Convertidos em digital Então com isso Vai bastar A gente colocar Um conversor Na época oportuna Porque o governo brasileiro Ainda não definiu Que padrão vai se usar O governo brasileiro Nesse momento Em relação às rádios Está fazendo a migração Das antigas AM e FM Certo Porque as AMs Vão acabar Depois desse processo Ser concluído É que o governo brasileiro Vai discutir Nós estivemos com o ministro Das comunicações Com o Dom Alberto E ele mesmo colocou Que a questão da rádio Vai ficar para mais tarde Nós não vamos ter Uma mudança definitiva A um curto prazo A gente acredita Lá para 2020 A gente já tenha Uma definição Sobre rádio Porque a questão da TV Ela demanda Um investimento Muito grande Do ponto de vista De cada empresa E um investimento grande Também do governo Nas infovias Que vão trafegar Toda essa tecnologia Interessante Quais são os principais desafios Quem está nos acompanhando Assim pode pensar Quais são os desafios Mais atuais Da Rádio Nazaré E como é que as pessoas Podem participar Mais Podem colaborar Olha só Nós temos uma rádio De 18 anos A nossa mesa De áudio Ainda é uma mesa De 18 anos atrás Imagine se você Tivesse na sua casa Uma televisão De 18 anos atrás Eduardo Vou pegar um exemplo simples Certo Como é que seria essa TV Pois é Preta e branca Grandona Imensa Pesando Pesando Não sei quantos quilos Então Hoje a gente tem um estúdio Assim De 18 anos Onde a gente ainda tem Botões Para conectar Ainda não é nada De teclado Nada Vamos dizer assim Automático Então Nós estamos na rádio Agora Já adquirimos Todos os equipamentos Para um novo estúdio Estamos fazendo Já todo o processo Acho que daqui Mais uns 20 dias A gente deve estar Recebendo esses equipamentos Já compramos Já demos sinal Foi assim Um esforço imenso Para a gente fazer isso Esses equipamentos Nós vamos montar Os dois estúdios Tanto o estúdio De Vamos dizer Do dia a dia Da operação Da rádio Quanto o estúdio De gravação Porque também Muitos programas São gravados Então Isso nós estamos fazendo O parque de antenas Já está tudo encaminhado Agora nós vamos mexer No estúdio Então Para esse sírio De 2014 Nós já vamos ter Um estúdio novo Da rádio Olha aí Com o transmissor novo E o parque de antenas novo Então Isso aí Já está certo Rádio nova E como as pessoas Podem participar Primeiro Como membro Da família Nazaré Aumentando sua contribuição Certo Dando contribuições especiais Às vezes a gente recebe Um dinheirinho extra Vamos partilhar Nós somos bastante flexíveis Em termos de dízimo Mas a nossa corresponsabilidade Da igreja nos exige Dom Humberto sempre fala Que um benfeitor Um contribuinte Da família Nazaré É um evangelizador Em potencial Porque ele está propiciando Que nós estejamos aqui Proclamando a palavra Levando as celebrações Levando a Eucaristia Mesmo que pela televisão Ao coração de tantas pessoas Que não podem Muitas vezes Por problema de saúde Por problema de mobilidade Ir à igreja Então Que a gente tome essa consciência Dessa corresponsabilidade Isso aqui existe Porque existe a família Nazaré Porque existe um povo de Deus Consciente E que tem a responsabilidade De manter esses veículos E do nosso lado Nós temos assim Muito cuidado e zelo No tratamento De qualquer um desses recursos Quando a gente está comprando As coisas Eduardo A gente corta os preços A gente negocia A gente pede desconto Porque qualquer valorzinho Economizado Já vai servir Para comprar uma outra coisa Sem dúvida Marluce Queria agradecer realmente A tua presença Também desejar sucesso Nessa empreitada diária Do trabalho E deixa uma palavra final Que você queira dirigir A quem está nos acompanhando Olha Primeiro assim Eu quero agradecer Todo o carinho Que as pessoas Tratam A Fundação Nazaré E tratam Os veículos de comunicação Eu quero dizer a todos Que isso aqui é nosso De todos nós Que somos a Igreja de Belém E que também Nós esperamos a visita de vocês Venham Venham nos conhecer Venham nos visitar Venham olhar Como é que a gente age Os nossos processos Se sentindo donos Disso aqui Porque todos nós somos donos Nós só estamos aqui agora Mas todos vocês São donos Desses meios de comunicação E que nós tenhamos Cada vez mais Assim Todo esse zelo Esse carinho Esse amor Em tratar Os veículos de comunicação Da nossa arquidiocese Que é a única no Brasil Que possui um pool De comunicação Imagina isso É, não é brincadeira Não é brincadeira Nós temos um pool De comunicação Um rádio Um jornal Uma televisão Um portal E uma turma De profissionais Assim Dedicados Competentes Que fazem Por amor à Igreja também Independente Da sua formação profissional Então Todos estão de parabéns E muito mais Você aí de casa Que está conosco Nesse dia E que com certeza Vai nos ajudar Cada vez mais Um beijo no coração De vocês E uma boa tarde Boa tarde Eduardo Obrigado Foi uma alegria Obrigada É você que nos acompanhou Hoje nós falamos Sobre os 18 anos Da Rádio Nazaré 91.3 Você pode acompanhar A FM Rádio Nazaré FM 91.3 Obrigado pela audiência E pela preferência Um grande abraço É bom Eao Amém A